Olá, pessoal. Eu queria ir para o grupo do 5 para a gente dar sequência nos números, mas antes dele, vamos ver o grupo do bom, que ele já está na boquinha da caçapa. Então, o primeiro caractere aqui é da criança, que a gente pronuncia z. ZI, já vimos que o Z tem som de DZ, D de dado Z, e quando ele está com a vogal I, não tem som de vogal, é só um som de choque elétrico. ZI, ZI. E a palavra de exemplo, a gente já conhece, filho, ARDZ. Vejam que nessa palavra, o caractere da criança, ele é pronunciado em tom neutro, ele perde o terceiro tom. Então, ARDZ, ARDZ. O próximo caractere é o da mulher. NÜ, que a gente também já conhece. Palavras familiares aqui, mulher bonita. MEI NÜ. MEI NÜ. Filha, NÜ, ARDZ. NÜ, ARDZ. NÜ, ARDZ. E agora, a palavra mulher. NÜ, YAN. Opa, aqui apareceu um caractere novo, que é o caractere de pessoa. Ele está aqui, ó. Primeiro caractere do grupo de pessoa. A pronúncia dele, YAN. Como que a gente pronuncia esse R do mandarim? A língua tem que retrair. Ela dá uma puxadinha, uma enroladinha para trás. É como no interior de São Paulo, né? Tem muitas regiões que a pessoa vai falar... Ela não fala porta, né? Com esse R. Ela fala porta, porta. Então, se você pronunciar assim, você vai ver que sua língua dá uma enrolada. Porta, porta. Então, é isso. Só que a gente vai fazer, não é no meio da palavra, é no comecinho. Já dá a puxadinha na língua e pronuncia. É só a língua, tá? O lábio não mexe. Pode dar um sorrisinho para travar o lábio. O principal é a língua. É só a língua, tá? Como que fala correr? Run, né? Só que quando a gente fala aquele run, além de dar uma enroladinha na língua, a gente mexe o lábio. Run, run. Tanto que é muito comum, isso eu cansei de ver na China, a gringaiada na hora de pronunciar ran, mexendo o lábio. Aí, ao invés de sair ran, em chinês, sai ran, correr em inglês. Então, se a gente pegar o run do inglês e não mexer o lábio, dá um sorrisinho para travar, ran, ran, pronto. É só colocar em segundo tom, né? Que vira pessoa em chinês. Ran, ran, só a língua. Vou mencionar também, vai, em certas regiões da China. Esse R, ele tem um som que nós brasileiros identificamos como o J, tá? Então, quando eles vão pronunciar ran, sai assim, olha, jan, jan, né? A língua dá uma retraídazinha e sai, é basicamente o som do nosso J, mas com a língua um pouquinho mais para trás, né? Jan, jan, tá certo também, não tem problema, tá? Então, podem pronunciar do jeito que vocês quiserem. Enrola a língua ran, 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 ou parecido com o nosso J, jan, jan, pode ser também. Então, a mulher ficou nü ran, nü ran, maravilha. Então, aqui, matou. Agora, a gente vai pegar a mulher e juntar com a criança para formar o carácter de bom. Bom, como é que a gente lê? Hao. Hao. Na concepção chinesa, né? Se você tem mulher e criança, você tem família e está tudo bom. Hao. E como que a gente escreve o carácter de bom? Vamos ver? Que aí a gente já pega a sequência de traços, tanto do carácter da mulher quanto da criança. Então, olha a mulher. Primeiro, esse traço que parece um bumerangue, né? Olha lá. Um, dois, três, horizontal. Criança é o bumeranguezinho ali primeiro, depois o gancho e, por último, os bracinhos. Essa representação da criança é um pictográfico. Pictográfico é quando o carácter representa alguma coisa mesmo visualmente, né? Como se fosse um desenhinho. Então, aqui seria a cabeça da criança, os braços dela e aqui são as pernas amarradas juntinhas para a mãe carregar a criança, tá? A criança fica empacotadinha. Pronto, muito bem. Recapitulando então, carácter de criança, zh. Filho, arz. Carácter de mulher, nü. Bonita mulher, mei nü. Mei nü. Filha, nü ar. Nü ar. A palavra mulher, nü en. Nü en. E só os caracteres. Criança, zh. Mulher, nü. E bon, hao. Beleza? No próximo, acho que a gente vai lá para o grupo dos cinco. Um abraço e até lá! E bonita. E limpi. E bonita. E bonita. E bonita. A CIDADE NO BRASIL